Oi pessoal, eu sou a Bia Tomazônia do Grumem Muito Pop e hoje trouxe para vocês o nosso kit de canetas de glicerina. São 12 cores incríveis, além de ser temporária, ela vai ficar um pouquinho diferente na textura. Basicamente, são duas formas de uso das canetinhas de glicerina. Ou em pelos longos, com penteadinho e tal, ou em cães com a pelagem curta, como bulldog ou cães tosados. Para quem é super talentoso, vale a pena fazer um desenho, a mão livre e tal, usar e abusar da criatividade. Já eu, que não sou tão talentosa com desenhos, vou fazer um penteadinho na Dorothy e mostrar como pode ficar bonito. E elas vêm assim. Eu peguei um lacinho, bem no tom da canetinha, vou fazer uma chuquinha nela. Gente, vocês repararam como foi prático de fazer esse penteadinho? Muito simples, muito fácil. E agora, vamos para a parte de utilização da nossa canetinha. Eu vou abrir ela inteira para vocês verem o tamanho. Aqui, assim. Então, você regula a quantidade que você quer expor para fazer o seu penteadinho. Aqui, eu só dei uma rabiscadinha. E aqui em cima, que realmente eu vou colorir. Existem técnicas mais apuradas. A Cintia faz muitos penteados bem bacanas com as nossas canetinhas. E como esse é um vídeo apenas para demonstração de textura e afins, eu vou me aproveitar disso. A Cintia faz muitos penteados bem bacanas com as nossas canetas. Ó, se vocês repararem, eu peguei uma mecha grandinha. O ideal é vocês separando as mechas e vai passando. Até colorir toda a mecha. Isso daqui foi para demonstrar como colorir. Terminou, pintou, você pode vir aqui e botar mais um lacinho. Qual que foi a nossa intenção? De mostrar realmente a textura da canetinha de glicerina. Então, pronto. Finalizei. Vou dar prosseguimento ao penteadinho. Então, pessoal, viram como é fácil produzir um doguinho rápido? Deixar ele super diferente, na moda. E tudo isso direto do conforto da sua casa. Para isso, acesse nosso site, grumemmuitopop.com E tudo isso direto do conforto da sua casa. Obrigado.